Olá, tudo bem? Eu sou o professor André, professor de educação física e vou trazer para vocês mais uma atividade para você fazer aí na sua casa, tá bom? Para essa atividade, vocês irão precisar de um baldinho, pode ser qualquer balde de qualquer formato que você tiver na sua casa. Um baldinho de lavar roupa, ou de colocar coisas na cozinha, ou de guardar coisas pela casa, qualquer balde que tiver de qualquer formato, tá bom? Se não tiver nenhum baldinho ou bacia que dê para utilizar, pode usar também uma caixa. Eu estou aqui com uma caixa de sapato, mas você pode usar uma caixa de papelão que vocês acham no supermercado ou em qualquer lugar, tá bom? Então, ou uma caixa ou um baldinho, tá bom? Você vai usar também folhas, eu estou aqui com algumas folhas de revistas, são folhas velhas, folhas que vocês não utilizam. Eu vou mandar algumas para vocês, mas vocês podem usar também qualquer outra folha, papel que tiver na sua casa que possa ser amassado, tá bom? Então, vamos para a atividade? A primeira coisa que vocês irão fazer é pegar as folhas que vão estar dentro da sacolinha de atividade de vocês, e folha por folha você vai amassar e fazer uma bolinha. Dessa maneira. Ok, agora a gente vai fazer a primeira atividade, tá bom? E a primeira atividade é muito fácil. Você só vai pegar as bolinhas feitas com as folhas que vocês amassaram e vai tentar acertar dentro da nossa cesta, que é ou o baldinho ou a caixa, tá bom? Vamos tentar? Bom, agora a gente vai para a segunda sugestão de atividade, tá bom? Dessa segunda, a gente vai pegar a bolinha, tá bom? E vai pular com um pé só, até chegar lá no balde e acertar lá dentro. Vamos tentar? Com o outro pé. Muito bom, muito bom. Terceira sugestão de atividade. Essa a gente vai pegar a bolinha, vai colocar aqui no queixo e vai levar até chegar no bontinho. E tem que tentar acertar lá dentro, tá bom? Vamos lá. Muito bom, muito bom. A quarta sugestão de atividade, se o assistido tiver pouca mobilidade, dificuldade para andar ou pular com o pé só, você pode colocar ele pertinho do balde, da cestinha, e aí você vai fazer o movimento de colocar dentro do balde e tentar fazer que o assistido imite você, pegar a bolinha e colocar dentro do balde. Pode ser que na primeira ou segunda vez, você tenha que segurar a mãozinha dele e levar até o balde, até ele começar a fazer sozinho, tá bom? Muito bem, essas foram as sugestões de atividades para vocês fazerem aí na casa de vocês com esse material, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar e também envia o material de vocês, o registro de vocês fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Meu nome é André, nos vemos no próximo vídeo, tchau!